Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se o negócio estiver muito danado mesmo, você pode colocar dois em cada peça. Já coloca aqui, ó, aqui dentro, um lá no fundo e coloca um aqui atrás. Ó. Se você quiser, para dar um efeito melhor, você pode colocar dentro de um saquinho e fechar. Entendeu? Colocou no saquinho, fechou, no dia seguinte, adeus chulé, já foi embora. É verdade. Há que se fazer do saquinho? Fazer um chá? Ah, ninguém merece, né? É, pelo amor de Deus, né? Chá com chulé? Muito longe. Joga fora e depois você vai trocando. Não dá para você usar o mesmo saquinho, é tirou daqui e passar para outro sapato. Isso não dá para fazer. Tá? Usou nesse sapato? Joga fora. Isso mesmo. Tá bom? Jogou? Joga fora. E adeus chulé. Joga fora. Legenda Adriana Zanotto